A polícia militar localizou um carro abandonado lá no Conjunto Santa Helena. O carro não foi levado para o pátio da delegacia, foi deixado no mesmo local. O problema, minha gente, é que o carro amanheceu incendiado. E agora, pra onde é que vai essa bronca? Confira aí. Veículo incendiado aqui na rua Edson N de Araújo, já na entrada do loteamento Santa Helena, bairro Santo Antônio. Esse veículo é um Renault Sandero. Ele foi encontrado pela polícia militar em uma ação em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Ficou no último sábado, só que o veículo não foi levado para a delegacia por falta de guincho. Ele ficou aqui aguardando as providências da polícia civil. E nesta madrugada, o veículo foi incendiado aqui nesse local. Veículo, de acordo com informações da polícia, tem queixa de roubo, estava com as placas clonadas. Placas de um veículo semelhante a este sandeiro. Agora, diante dessa situação de incêndio, o carro deverá, então, agora permanecer aqui nesse local. E a delegacia especializada em defesa da propriedade de veículos de cargas, a DEPROV, deverá adotar algumas medidas, como, por exemplo, tentar identificar a origem desse carro, o proprietário, ou se é de seguradora, que se sabe até agora que o carro é roubado e estava clonado aqui nessa região. A questão é quem é que vai responder por essa bronca, né? Porque o carro deveria ter sido levado para uma delegacia, né? Vamos ver para quem vai ficar esse prejuízo. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.